Olá! Segunda-feira, 23 de outubro. O blog do Vitão fala de Campeonato Brasileiro, mas antes de tudo faz uma homenagem aqui ao rei Pelé, Edson Alain de Nascimento, que faz, que completa 77 anos nesse dia 23 de outubro. 77, você sabe, é um número que eu tenho bastante simpatia. Então, meus parabéns ao Pelé. Todo mundo fala Edson Pelé. Eu tenho muito mais carinho e simpatia pelo Pelé do que pelo Edson, mas enfim, parabéns ao Pelé. Que jogo, pessoal, pergunta, que marcou mais... Eu não vi o Pelé jogar, porque eu sou de 77, né, no Deus Basile. Qual o ano mais importante do Pelé? O jogo contra a Itália na final da 70, o chapéu contra o País de Gales, o jogo da Javari. Para mim, quando falo em Pelé, eu lembro sempre de 6 de março de 68, né, um gol do Paulo Borges do Bunhão, mas enfim, com o detesto polêmico, vamos falar de campeonato brasileiro, começando pelo Santos do Pelé, que sofreu uma barbaridade para ganhar do Atlético-Guaniense, já rebaixado por 1x0 na Vila, né. O Atlético-Guaniense chutou bola na trave, teve dois lances dentro da área, o Santos jogou muito mal, mas chamou atenção no Obelete com bacon, com porco, com peixe do Santos. 4 mil pessoas na Vila Belmiro, um público muito ridículo. Eu vou dar o número exato para não ser injusto, né. Na minha coluna de hoje, que está na Zucano agora, eu citei o público. O público pagante foi de 4 mil... Atenção, atenção, atenção. 4.245 testemunhas para ver Santos e Atlético-Guaniense. Foi uma prova que o povão adora pontos corridos. 4.245 pessoas para ver o jogo. O Ricardo Oliveira salvou a pele do Santos, enfim, fez o gol muito para a torcida. O Leverkup, mais uma vez, deu uma entrevista totalmente ridícula, falou de política, de deputado. Quer o que? O Santos cobre o quem? O presidente? Está cobrando o time que não está jogando nada e está no terceiro lugar, mas enfim, se não tivesse empatado três jogos jogando nada contra a Vitória, contra o Esporte, contra a Ponte Preta, estaria talvez até a essa altura na liderança, obrigando de verdade pelo título, né. No outro jogo do dia, importante, Palmeiras e Grêmio. Bom, Grêmio, né, com um time totalmente reserva, o que mostra que todo jogo é uma final e blá blá blá. Se fosse uma final de campeonato, o Grêmio jogaria com um time reserva, assim, com pouca gente na arena. Então, o Palmeiras de Alberto Valentim, que é muito mais organizado e muito melhor do que o Palmeiras do Cuca, sem o Davidson no banco, por exemplo, né, com o Keno em campo, que é muito mais jogador do que o Davidson, fez o primeiro tempo muito ruim, o jogo horroroso, era zero. Começou o segundo tempo, o Palmeiras em 20 minutos fez três gols, matou o jogo e depois sofreu 3x1. Então, o Palmeiras, que é o atual vice-líder, seis pontos atrás do Corinthians, ganhou um jogo fácil, enfim. O Corinthians joga hoje, né, mas antes do Corinthians falamos do São Paulo. São Paulo e Botafogo. São Paulo e Flamengo, minto. São Paulo ganhou 2x0, jogou melhor que o Flamengo, muito melhor que o Flamengo. O Flamengo, uma decepção completa. O São Paulo que abriu quatro pontos da zona do Legó, não vai cair, apesar da diretoria incompetente que tem. O São Paulo tem muito mais time do que Atlético Goianiense, Curitiba, Vitória, Havaí, Chapecoense, Ponte Preta, enfim. Agora chamou a atenção o gol de braço, o gol irregular de Prato, que abriu o placar. Porque futebol não é justiça, não é quem joga melhor ganha, é gol. E o primeiro gol foi irregular, né. Um gol de braço, exatamente como o João fez contra o Vasco. Agora a repercussão, quanta diferença. Como eu não sou hipócrita, nem canalha, eu não cobrei do Jô que falasse alguma coisa, nem chamei ele de mau caráter. Porque fez o gol de mão, não farei exatamente a mesma coisa com o Prato. Ele tá lá dele, fez o gol dele. Problema do juiz que devia ter visto e o vigia que não saia pra nada. Agora é muito bom ter memória e lembrar, né, como as pessoas falaram de um lance e de outro, falam que é comprar um gol de braço exatamente igual. Estão vendo diferença, falando assim, enfim. Eu convido você a ter memória e lembrar o que foi dito, dito agora, pra você ver o que vale a pena você acompanhar, não vale a pena acompanhar, porque eu faço mesmo, né. A gente tem o nível de hábito de acompanhar o que a gente quer. Então é bom ter memória e lembrar o que foi dito agora, o que foi dito agora, pra comparar como as pessoas são hipócritas. Mas enfim, o São Paulo jogou melhor, o Hernandes decidiu o jogo, fez o segundo gol, o Juscelê voltou a jogar bem, aliás, o Dorival Júnior não sei porque tirou o Juscelê do time, o São Paulo não vai cair. E o Flamengo tem a Sul-Americana, porque no Brasil não vai a lugar nenhum. E o Corinthians jogou hoje com o Botafogo. Jogo no Engenhão, Botafogo e Corinthians, né, jogo das oito horas da segunda campeã. O Corinthians hoje, se perder, é líder com seis pontos. Se empatar, é líder com sete pontos. Se ganhar, é líder com nove pontos. E a pessoal, né, dizendo só seis, só sete, ele é uma cara de pau absurda, né. O campeonato acabou no primeiro turno, parabéns aos corinthianos pelo app da campeonato. O resto é vendedor de ilusão ali, querendo ver a emoção onde não há. O campeonato acabou faz tempo, acabou no primeiro turno. Aliás, eu convido você, dá um Google aí, resgata, de 2003 para cá tem pontos corridos. Quando que foi tratado seis, sete pontos como só sete pontos. Classificação do segundo turno, classificação das últimas três rodadas, quando não sai para nada. O que vale é quem fez mais pontos, tanto faz a rodada. O Corinthians hoje se empatar, aliás, é um ótimo resultado. E é meu palpite. Corinthians zero, Botafogo zero. Então, vamos fechando por aqui. Parabéns de novo ao Pelé. Parabéns ao São Paulo, que apesar de ver o Corinthians, Palmeiras e Santos, os três primeiros lugares, não vai cair, o que é muito pouco, mas dado ao que você vizinhava, é um alívio para o São Paulino não cair. E o pessoal só que escreveu do João, escreveu do Prato, né? É bom saber que nem todo brasileiro não tem memória. Tem gente que tem memória e lembra, e compara e vê quem dá para se levar da série e quem não faz palhaçada, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá. É tudo nosso, é nós aqui no blog do Vitão. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá.